Super Minas com vocês, junto a gente faz mais Chegou a hora de você conhecer alguns dos nossos vendedores pequentes e também os nossos contemplados, olha aí! Sou Ana Lúcia, sou de Goste Pé, vende mais uma premiada essa semana, são 74 premiadas Eu fico na avenida Conte Ribeiro de Vale, ou de frente Pernambucano, ou de frente Alotérica E tem uma equipe que fica de frente mais no supermercado Santa Cruz Saiu o ganhador do Super Minas Carpe aqui em Tama do Caio, na Praça da Matriz Venha comprar conosco aqui em Tama do Caio Meu nome é Renato Santos, sou de Monte Santo de Minas Comprei aí o meu Super Minas na Center Tudo, o antigo calçadão de Monte Santo e faturei mil reais Saiu mais um prêmio aqui comigo e foi com o meu amigo, eu ganho Eu sou Luiz Gonzaga Jr. Aqui é o Antônio Jonas, da Super Minas Somos representantes do Super Minas aqui em Pouso Alegre Aquisições conosco, 35999979588, Jonas, qual é o seu? Meu, 35998780167 Sou o João Pequete de Boa Esperança, pedi um prêmio para o Rogério do Jardim do Zacasa Faça igual ele, ajuda a Santa Casa e ganhe Sou o Rogério do bairro Jardim do Zacasa de Boa Esperança Essa semana comprei uma cartela do Joel Pequente Ajudei a Santa Casa e fui sortear no Super Minas Sou o Ronaldo do Ponto da Sorte Loterias Essa semana vendi um Giraminas Faça como o Valquíria Compre sua cartela, ajude a Santa Casa de Alfenas E seja mais um ganhador Eu sou Valquíria, moro no bairro Vila Neuza, em Boa Esperança Esta semana comprei uma cartela do Ponto da Sorte Ajudei a Santa Casa e fui sorteada Dei uma cartela com a Alfenas e me premiada A menha eu pedi o Ponto da Sorte e o Ponto da Sorte E essa semana eu vendi o Giraminas para Maria Policida Barbosa Eu sou o Carlos Roberto de Costa Caldas E eu estou aqui em Caldas, vendendo o Super Minas Essa semana eu entreguei a terceira premiada aqui de Caldas O Giraminas, vem comprar comigo Aqui é Pequente, na tela da Sorte Tá vendo só? É fácil mudar de vida com o Super Minas Esse é o Super Minas Invadindo a cidade e realizando sonhos Vem, vem com a gente! Super Minas com vocês, junto a gente faz mais Tchau! Tchau!